Olha só meus amigos, estamos aqui na BR-316, onde acabou de ocorrer um abarroamento, é isso mesmo, envolvendo aqui esse veículo, aqui do TRT, 16ª região aqui, onde vocês estão acompanhando e nesse momento a vítima já está sendo atendida por parte dos profissionais do SAMU, e pessoas curiosas parando aqui na BR, olha só como ficou aqui a situação, as pessoas aqui atendendo, ajudando aqui os profissionais também do SAMU, está aqui onde vocês estão acompanhando, está aqui a jovem, após aqui essa situação, aqui em frente é, a equatorial, onde está a equipe dos profissionais do SAMU, estão trabalhando aqui no local, esse abarroamento aqui, onde foi registrado, né, nesta manhã, sexta-feira, como foi que aconteceu isso aí amigo? Ia trafegando pela BR, ela cortou a BR do lado da outro, do jeito que vinha, e aí freiei, mas eu tenho que parar Deve ter algo pior, né, na freaga, está aqui, né, a informação que ela vinha daqui, do jeito que ela veio, ela atravessou, esse cidadão vinha aqui com esse veículo, aonde acabou ocorrendo, né, Onde, nesse momento, a jovem já está aqui sendo atendida por parte dos profissionais do SAMU O momento que ela já vai ser, é, encaminhada Para o hospital regional, doutora Laura Vasconcelos, olha só aqui como ficou, né Aqui, nessa situação, né, ela vinha ali, informações aqui da rua de Jamadutra, né, para atravessar aqui na BR-316, sentido aqui ao bairro da Areia, né, que é a mesma rua A rua de Jamadutra começa no centro e termina aqui no bairro da Areia E aqui vocês estão acompanhando, aqui pelo seu Instagram Romário Alves Bacabal, se inscreva no nosso canal e fique sabendo, né, de todas as informações em tempo real Está ali os profissionais do SAMU, atendendo aqui essa ocorrência policial E aqui a equipe da Polícia Militar, né, devido não ter o posto da PRF Está aqui a vítima, já está sendo colocada aqui na maca do SAMU Estamos aqui no apoio da equipe da Renovar A Renovar, onde você compra seu móvel É, compra seus móveis lá na Renovar e vai renovar todo o estoque da sua residência Estamos aqui também no apoio de Só Peças Bacabal Só Peças Bacabal, onde você compra peça para o seu veículo, hein, para a sua motocicleta É, você aí que está aí precisando fazer aí uma revisão geral do seu veículo A mão de obra é por nossa conta, viu Somente na Só Peças Bacabal Olha só aqui como ficou aqui a situação aqui da motocicleta, né Onde vocês estão aqui acompanhando Informação aí que o condutor, né, concedeu entrevista à nossa equipe de reportagens Ele ainda tentou frear, mas devido à situação, né, que a moça passou Aqui na BR-316, achando que dava tempo de passar E terminou ocorrendo essa situação que vocês estão aqui acompanhando pelo seu Instagram Vamos fazer aqui uma imagem, né, mostrar aqui o local As pessoas pedindo para fazer a filmagem mais aberta Bem aqui assim em frente à Equatorial, tá ok, meus amigos? Em frente à Equatorial Onde vocês estão acompanhando, viu E aí, infelizmente, né, ocorreu esse abarruamento, né, aqui na cidade de Bacabal E a nossa equipe de reportagem trazendo essas informações, né, a senhora, a jovem, na verdade Ia fazendo esse trajeto aqui, que você está vendo esse veículo E o cidadão vinha sentido dali, ó E onde acabou ocorrendo, né, essa situação Que vocês estão acompanhando, né, onde infelizmente as imagens são essa De mais um abarruamento aqui registrado na cidade de Bacabal E vocês acompanhando tudo isso em primeira mão pelo seu Instagram Se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as informações em tempo real